Olá, aqui é o Rafael Yante e eu tenho o prazer de trazer para uma conversa aqui comigo o Fernando. Tudo bom, Fernando? Como é que tá? Tudo bem, Rafael. Maravilha, cara. Melhor agora aí, falando com você aí. Show de bola, show de bola. Maravilha também estar conversando contigo, Fernando. E, pessoal, o Fernando, ele é um investidor no mercado financeiro e ele também é um investidor dentro do mercado imobiliário, sendo que ele tá fazendo esse investimento, começando comprando um terreno, na verdade, 10 terrenos, e logo, logo ele vai nos explicar isso, mas agora ele já tá numa fase de construção sobre alguns desses terrenos e ele vai contar pra nós como que tá sendo essa jornada dentro do mercado imobiliário e depois ele vai nos contar um pouco também sobre os investimentos no mercado financeiro que ele faz e também que ele ajuda outros investidores a fazerem. Fernando, começa nos contando um pouco mais de quem tu é, o que tu faz, e depois nos conta como é que surgiu essa ideia de investir em terrenos e em construção. Então, Rafael, eu tô no mercado financeiro há 9 anos, né? Eu comecei em 2009, quando eu fazia farmácia bioquímica, né? Fazendo farmácia bioquímica, talvez eu gostava muito de biologia, né? Se a gente ficar por essa área, durante os intervalos das aulas, eu verificava que eu tinha um decaimento pra parte de finanças, né? De gráficos, né? Que as oscilações do mercado. Eu não tinha tanto noção, eu queria compreender, né? Nos intervalos na faculdade. E aí, eu ficava vendo lá, não entendendo, mas eu queria ir a finco sobre aquilo lá, né? E aí, eu terminei a faculdade de bioquímica, né? E junto, comecei a ver vídeos, ler livros relacionados ao mercado financeiro, né? E comecei a aprofundar, né? Aí, em 2015, eu fiz gestão financeira e controladoria, fiz pós-graduação, porque eu trabalho no setor de decoração de uma empresa, desde 2015. E aí, eu comecei a verificar que o mercado financeiro era uma oportunidade boa pra mim. Porque, na verdade, eu sempre tive facilidade com gráficos, né? E pra quem sabe, o mercado é tudo em forma de gráficos. E aí, eu fui estudando e estudando, desenvolvi uma estratégia operacional durante esse tempo. E hoje, eu tô do mercado aí, sobrevivendo. 5% dos que são poucos, né? Que sobrevive, né? Sim, bacana. Muitos realmente quebram. Infelizmente, é difícil falar isso, né? Mas eu tô aqui pra ajudar todos. Show de bola, show de bola. Entendeu? Mas daqui a pouco, então, a gente conversa um pouquinho mais a fundo sobre o mercado financeiro. E conta pra nós como é que surgiu essa ideia de investir em terrenos. Como é que foi essa parte? Então, em 2008, tava surgindo muito aquela expansão das usinas, aqui no interior do estado de São Paulo. Tem muitas usinas aí, a agro-açucareira, né? Que fala. E aí, a gente começou a verificar um plano de negócio, um plano estrutural das prefeituras, né? Onde ia montar as usinas nas cidades. E a gente, meu pai sempre foi vendedor, e ele verificou que entre Santa Albertina e Paranapanca, que é uma cidade onde a gente tem o nosso projeto, ia montar usina. E sempre quando a gente vai montar uma infraestrutura numa cidade, a gente sabe que vai ter supervalorização, né? Naquele local, né? Aquece economicamente a cidade, né? Então, a gente começou a pesquisar as áreas, né? No centro da cidade. E aí, a gente negociou, negociou um terreno, né? Um vasto terreno lá, né? Hoje, é na faixa de 250 metros quadrados, a expansão do terreno. E a gente tinha esse projeto, né? Principalmente voltado pro meu pai. Eu não tinha tanta essa visão. Como ele tinha, ele me... A gente conversou e chegou a um acordo de construir, né? E eu vi que era um bom negócio. Tanto por meio, pelo canal de você. E ajudou muito a gerar mais confiança ainda a fazer o investimento, né? Na parte de questão da imobiliária, né? Investimento imobiliário. Entendi, entendi. E que ano foi, então, que vocês compraram esses terrenos? Foi em 2001. Ah, pode falar, desculpa. Foi em 2001? 2008. Foi em 2008. O ano foi 2008. E por quanto que vocês foram 10 terrenos, né, Fernando? Isso. Na verdade, o terreno, ele tem 250 metros quadrados. O que que a estratégia nossa foi o seguinte. A gente comprou esse terreno, 250 metros quadrados, né? E a gente pagou 3... Desculpa. 13.500 reais no valor total do terreno, na época. Né? Ele é 250 metros quadrados. 13.500 reais nessa época. E hoje, o que que a gente, né, conversando, né, a gente chegou numa estratégia de fracionar esses terrenos em terrenos menores, entendeu? Terrenos menores. Porque ficava... A pessoa tem mais condições de adquirir, né, um valor mais em conta, né, pela questão econômica que a gente tá passando. E aí, dividiu em 10. E esses terrenos, hoje, tem um valor considerável, né? Cada terreno, hoje, em valor de mercado, na faixa de 30 mil reais aí. Entendi. E vocês chegaram a vender dois desses pedaços, né? Sim. A gente chegou a vender dois terrenos, né? Tentou vender dois terrenos. Vendemos dois terrenos e já com a ambição de construir, né? Aí, a gente pegou recurso, inclusive, uma parte desse recurso e tá na obra, né? Desenvolvendo na obra aí. Entendi. E vamos falar, então, da obra, da construção. Como é que vocês planejaram isso? Vocês tinham, então, um terreno relativamente grande ainda e vocês decidiram fazer quantos sobrados ou casas sobre esse terreno? Então, aí, a gente comprou esse terreno e a gente fragmentou, né? Em 10 terrenos, né? Pra, justamente, fazer 10 casas sobre eles. Entendeu? Fazer 10 casas. Esse que é o nosso plano mestre pra essa obra. 10 casas, né? Tá, entendi. Fazer a construção. E, conforme vai tendo um desenvolvimento, fazer um projeto de marketing, né? Pra liquidar rápido, né? Sim. E continuar a próxima obra. Tá, entendi. Mas vocês querem... Bom, eram 10 terrenos, né? Só que vocês já venderam 2. É isso, né? Então, sobravam 8 terrenos. 8 terrenos. A gente tá com 8 terrenos lá pra ser construídos, né? Mas aí vocês vão fazer 10 casas em 8 terrenos? Ou... É isso mesmo? Não, não, não. A gente vai fazer 8 casas, me desculpe, né? 8 casas nos 8 terrenos. As 2 outros já foi vendido, então não tem disponibilidade, né? Tá, entendi. Perfeito. Então, são 8 terrenos. São 8 terrenos. Vocês vão construir 8 casas em 8 terrenos. 8 terrenos. Uma casa. Inclusive, esse na foto aí é o primeiro projeto que tô com parceria com meu pai relacionado aos movimentos do projeto. Confio que é uma inovação aí. Tá, então, pessoal, o Fernando, todo esse negócio imobiliário de comprar o terreno, vender, separar em 10, vender 2 terrenos e fazer essas 8 construções, essas 8 casas, tá tudo sendo feito junto com o pai dele. Ele não tá fazendo sozinho. E fala pra nós, Fernando, que tu não mora na cidade onde está sendo feita essa construção. E daí o teu pai tá lá tocando a obra, né? Tá lá gerenciando isso de perto. E tu tá fazendo um outro gerenciamento aí um pouco mais distante. Como é que tá sendo isso tudo? Isso, isso mesmo, Rafael. Importantíssimo você tá frisando isso. Ele tá no plano da obra, né? Porque ele já tem um pouco de conhecimento de materiais, do processo de fabricação ali, né? Que vai ser inserido na obra. Eu não tenho tanto conhecimento. E ele tá lá, né? Nessa gerência. E eu tô na parte da gestão financeira da obra, né? A gestão financeira tá passando tudo por mim, né? Eu sei tudo que se passa. Eu tenho as notas fiscais. Eu tenho o plano de controle da mão de obra em si, empregada. E a parte dos insumos que tá sendo injetado ali, né? Eu tenho um controle tudo no meu dashboard. Então, quer dizer que eu tenho uma certa confiança aí no projeto, né? Entendi. E deixa eu perguntar. As oito casas estão sendo construídas ao mesmo tempo? Ou vocês estão construindo uma, daí vende, depois constrói a outra? Como é que tá sendo isso? É boa pergunta. Então, a gente tá fazendo a primeira casa, né? A primeira casa que tá sendo desenvolvida. Até porque a gente tem recurso pra construir as outras. Só que a gente... Eu sentei com ele e achei melhor fazer uma. Porque se a gente construir a segunda, pode ser que surja alguma oportunidade de algum... Algum questão do mestre, de algum investidor. Ou mesmo pessoas que queiram morar ali na região, né? Mudar a estrutura da casa. Fazer de acordo com as exigências deles. Né? Então, esse já é mais voltado pelo projeto popular, né? Projeto da Minha Casa Minha Vida, né? Então, a gente tá focado mais neles. Mais nesse daí, em específico. Tá, entendi. Então, vocês estão construindo uma casa por vez, ou duas casas por vez, no máximo. E aí, os próximos, talvez vocês construam já com alguma modificação. Se algum investidor ou algum comprador antecipado quiser alguma modificação. Isso, isso mesmo. Porque tem muita gente que quer um tipo de produto, um tipo de arquitetura diferenciado. A gente, lógico, vai ter uma estratégia de capitalizar um pouco de recurso, né? Na entrada e fazer de acordo com a necessidade do cliente. Entendi. Porque, por isso que a gente tá no primeiro, né? Sim. É um lugar bastante apresentável ali, né? É estratégico da cidade, né? Que cidade que tá esses terrenos? É em Paranapuã, né? Cidade de Paranapuã, cidade de São Paulo. Então, é um lugar bem... É uma cidade pequena, né? Que tá desenvolvendo agora. Mas a gente viu uma oportunidade relevante ali. Tá, entendi. E quanto que tá custando a construção de cada casa, né? No orçamento de vocês aí, no planejamento? Então, a gente tá... A gente tá fazendo o gerenciamento aqui, né? Na faixa de 50 mil reais, né? A gente vai gastar entre mão de obras e insumos em geral, né? 50 mil reais. A diferencial é que a gente já tem o terreno, né? O terreno vai ser capitalizado, né? Na forma final do projeto. Pra gente fazer a venda, né? A venda da casa. E o interessante é que eu vi um vídeo de você. Daquele 3 pra 1 lá. Que eu achei interessante, né? Com o valor da lucratividade. E a gente tá trabalhando nessa proporção. A gente 3 pra 1, né? Sim. O valor profissional do custo da mão de obra. O valor mais ou menos relacionado à venda. Sim. A gente conversou com algumas questões de Marte. As pessoas que trabalham na cidade. Falou assim que a gente consegue até um pouco mais no valor dessa casa. Quanto que tá, então, mais ou menos, o valor de venda desse tipo de casa? Então, a gente tava com o projeto de vender até 120 mil reais, né? Porque era pelo plano Minha Casa Minha Vida, né? Porque ela garante 95 mil. Aí a pessoa dava aquele spread diferente de entrada, né? Na verdade, seria o lucro da obra nossa. Você entendeu? Seria o lucro nosso. Mas a gente chegou a conversar que a gente consegue até 150 mil reais devido à visibilidade do local. Eu te falei que é perto de um recinto, né? Sim, entendi. É perto de quê mesmo? Um recinto de exposição. Tá, é perto de um museu, então, mais ou menos. É isso? Isso. Tá, bacana. Show de bola, então. Vocês estão gastando... Quantos metros quadrados tem a casa mesmo? É 15 por 45, né? 15 por 45. É só um andar, não tem o segundo pavimento. Não, é só o primeiro pavimento. Tá, entendi. 15 por 45 dá... A gente tem ter ano de 15 por 45 e 15 por 35, né? Tá, mas e a casa também tem 15 por... Isso, 15... É 15 por 35. Ah, tá. Então, o terreno é 15 por 45 e a casa tá com 15 por 35. Isso, isso. 15 por 35 a casa. Tá, entendi. Então, daria... Porque a gente fracionou elas, né? Então, elas ficam menores, né? Sim, sim. Entendi. Tá, bacana. Bacana. Então, daria mais ou menos o quê? Esse 60 metros quadrados, mais ou menos, que é da casa? Isso, isso. Tá, 60 metros quadrados. Vocês estão gastando aí uns 50 mil pra construir. Então, vocês estão conseguindo um cube um pouco menor do que... Um pouco mais baixo do que mil. E... Tá, show de bola, show de bola. E vão conseguir vender entre 120 mil e 150 mil. Bacana. E aí, os terrenos ali, vocês compraram os 10 terrenos que vocês fracionaram só depois por 13 mil. Esses terrenos já se valorizaram pra 30 mil, mais ou menos, cada um. 30 mil. Bacana, bacana. Então, mostra pra nós aí, Fernando, as outras duas fotos que tu tem aí. Pro pessoal ver como é que tá ficando a casa. Porque já tem, né, uma ou duas que tá com paredes já levantadas. Isso. Ver se tu consegue mostrar pra nós aí essas duas fotos. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. É... Eu tenho que... Há arquivos aqui, peraí. Eu acho que é só mudar aqui em cima, botar pro lado. É, peraí. Aqui, tá vendo aqui que tem o... Pera um pouquinho. Tá. Aonde que é? Aqui. Aqui, ó. Isso aí, tenta botar pro lado, vamos ver o que acontece. Aí. Aí, perfeito. Então, aí já dá pra ver algumas paredes levantadas. Dá pra ver também os serventes ali, né? Então, essa construção, o Fernando não contratou uma construtora pra fazer a construção. Eles contrataram... Eles fizeram um projeto e contrataram... Contrataram alguns serventes e mestres de obras, né, Fernando, pra ir fazendo. Isso mesmo. A gente contratou eles, né? Assinamos tudo legalmente, né? O contrato, né? O plano de entrega da obra, né? E tudo, a parte gerencial, né? Tudo tá sendo controlado de forma tudo correta. Tá. Show de bola. Show de bola. Bom, mas então, deu pra ver aí como é que tá acontecendo esse investimento em relação à construção civil que o Fernando tá conseguindo fazer junto com o pai dele. Quem sabe, daqui a alguns meses, a gente não faz uma outra entrevista com o Fernando depois que terminar essas construções, pra conversar com ele, pra ver como é que foi isso tudo no final, porque uma coisa é a gente conversar aqui os planejamentos e como é que tá acontecendo até o exato momento. E outra coisa é, depois de ter terminado, porque existem sempre riscos, existem sempre dificuldades em um investimento que nem esse. E aí, depois de finalizado, quem sabe o Fernando nos conta como é que foi isso tudo. Fernando, vamos modificar então um pouco a nossa conversa agora. Eu quero começar a entender um pouco como é que tu faz pra fazer investimentos dentro do mercado financeiro. Então, eu te confesso que eu não entendo muito do mercado de ações, eu sempre foquei os meus estudos no mercado imobiliário, mas eu tenho uma noção bem rasa, assim, de que existem duas formas de se investir em ações. Existe a forma, no estilo Warren Buffett, onde tu escolhe as empresas através dos balancetes dela e busca empresas sólidas pra investir. E existe também aquele tipo de investidor que busca a especulação, que busca visualizar os gráficos e ele não quer saber se a empresa tá indo bem ou não. Ele quer mesmo é ver os gráficos e tentar buscar uma tendência de alta ou ainda tentar identificar tendências de baixa e aí ele pode também fazer algum tipo de investimento se ele identificar que vai acontecer uma baixa. Qual desse tipo de investidor tu é? E aí, depois a gente conversa um pouco mais a fundo. É, então, eu sou, na verdade, eu sou os dois. Eu sou especulador do mercado financeiro e eu sou investidor, por incrível que pareça. E agora, tô no segmento de imobiliário, né? A gente nunca pode desistir, né? As nossas ações. Então, no mercado financeiro existe dois parâmetros, né? Tem a parte de investimento, que você acabou de falar agora em Bofe, né? Que estuda o balanços financeiro da empresa, né? Pra acumulação de patrimônio, pra longo prazo, né? Então, aí, na verdade, eu sou os dois tipos de investidor, né? Tanto pra longo prazo como pra especulador. Eu preciso ver, né, o que que a pessoa quer, se ele quer... Porque o brasileiro, ele hoje, ele é muito defensivo, né? Ele vê muito a poupança como uma maneira de rentabilidade. E essa, digamos, entre aspas, né? Essa pessoa ser muito defensiva hoje já tá arruinando, né? As pessoas vão ter que começar a colocar a mão na massa, né? Seja acumulando empresas, empresas boas, sólidas, que tem no mercado financeiro, né? Ou especulando, né? E bastante gente tá interessada nesse mercado de especulação, né? Sim, com certeza. É que nem o que você falou, leva muito a questão de gráfico, de oscilação de preço, quem quer especular, mas as pessoas querem ser independente hoje, né? Formar um dinheiro extra, né? Ou estão até a viver disso. Sim, sim, com certeza. É um mercado muito promissor. Sim, e daí tem, então, o formato de tu escolher ser um investidor patrimonialista, digamos assim, aonde tu escolhe boas empresas e tu compra ações dela pra manter patrimônio. Mas vamos falar um pouquinho, Fernando, dessa área de ser um especulador. E aí tu já sabe que tu tá entrando no mercado ali pra tentar especular. e eu sei que tu gosta aí de fazer day trade, né? Que é tu entrar no mercado e já sair no mesmo dia. Explica pra nós um pouquinho melhor de como é que isso funciona e se dá pra ganhar dinheiro mesmo com isso e o quão arriscado que é esse mercado. Então, eu sou especulador, eu gosto de especular o mercado financeiro, né? Mas não é pra qualquer um. A pessoa tem que se aprofundar, tem que estudar, né? Como você falou, é tudo em forma de gráfico, mas a pessoa tem que ter conhecimento. Eu vejo hoje, de imediato, muitas pessoas querendo ganhar dinheiro fácil entrando no mercado pra querer tirar dinheiro do mercado. E ali os melhores players, os gurus do mercado estão ali. Então, você não ter muito conhecimento se você vai quebrar, né? Digamos, você tem que falar na verdade, né? Vai quebrar. Então, quer dizer, você tem que saber o que você tá fazendo, né? Foi através disso, durante nove anos, né? Eu desenvolvi uma maneira, uma estratégia, assim, operacional pra me operar e onde eu desenvolvi essa estratégia. Testei ao longo do tempo, né? Em plataformas e verifiquei que eu tinha uma matemática favorável ao meu favor. E daí eu comecei a operar realmente na conta real, devagar, né? Com gestão de risco. E eu verifiquei que eu ganhava dinheiro. Aí eu comecei a passar as informações pras pessoas, os futuros especuladores, né? Entendi, entendi. Então, teve um momento que tu decidiu começar a ajudar algumas pessoas, alguns amigos, conhecidos, a também aplicar dessa forma, né? Isso, isso. Eu tinha contato com muita gente, me procurava, perdia muito dinheiro no dia, aí começa a ter briga familiar, estresse, insônia, e porque a pessoa não tinha uma estratégia operacional, né? Ou um plano de trade. Muitos eu verificava que era isso, né? Que é essa estratégia que eu desenvolvi ao longo do tempo que eu passo por as pessoas, né? Eu ensino as pessoas a operar no mercado, né? Entendi. Eu estou muito feliz, que é uma forma educacional que eu estou ensinando, né? E as pessoas... Eu tenho um feedback muito interessante, as pessoas muito felizes, tendo lucros, isso que me deixa mais, assim, com disposição, né? Para evoluir. Entendi, entendi. E mesma coisa, se eu... Se eu, vamos supor que eu, Rafael, queira entrar no mercado de ações para fazer esse tipo de investimento de day trade, o que que tu poderia dizer para mim que estou querendo começar nesse negócio, que não sei olhar gráfico, não sei analisar um gráfico, que eu não tenho essa expertise ainda, mas eu quero entrar. E o que que tu poderia me dar de dica inicial, assim, para caso eu vá começar a investir nisso? É, a minha sugestão é para você que está começando. Eu comecei a ver muitos vídeos, né? Relacionados a isso, no começo. Eu tenho e-books gratuitos para as pessoas que estão começando, né? Então, a minha sugestão, quem está começando é ler e-books, né? Me procurem, eu mando e-book gratuitamente para começar a ter noção de como é o funcionamento do mercado, né? Tipo, da oscilação, candles e outros indicadores, né? Como funciona a oferta e demanda de mercado. A partir disso, a pessoa tendo uma noção já pré-básica disso, aí eu sugiro às pessoas realmente a fazer o meu treinamento, né? Porque o meu treinamento eu vou ensinar realmente de que forma eu opero. Sabe por que eu estou falando isso? Porque talvez a pessoa já entra a querer fazer o meu treinamento e não tem uma base. Aí muitas coisas que eu vou estar ensinando vai ser muito difícil a compreensão. Entendi. Mas eu disponibilizo, sim. Eu vou te ajudar aí com o material gratuito aí, o pessoal do teu canal. Tá, bacana. E como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo para pegar esse material gratuito? O material pode ficar na descrição do vídeo teu ou procurar através do meu e-mail, do meu WhatsApp, eu mando o e-book gratuitamente para as pessoas, né? Aí a partir do momento as pessoas realmente que tiver interesse, né? dicas de passagem e realmente me procurar que eu estou à disposição. Tá, bacana. Então passa para o pessoal aí o teu WhatsApp e o teu e-mail para eles poderem entrar em contato contigo. É, o meu WhatsApp é é 17997-860818 Código 17 e meu e-mail é fpazianuto arroba gmail.com Lembrando que é com dois T, tá? Tá, bacana. Bom, pessoal, eu vou deixar também no link da descrição desse vídeo tanto o WhatsApp do Fernando quanto o e-mail do Fernando. Então quem quiser entrar em contato com ele para ter aí um para poder fazer um treinamento mais completo dentro dessa área dessa área financeira de day trade que existem riscos que existem eu não sugiro nem o Fernando sugere que você entre nesse mercado sem ter um mínimo de estudos porque dependendo do formato que tu faz o risco é tão grande que você pode sim perder tudo que você investir ou até um pouco mais e a gente nem falou muito disso, né? Porque dentro desse mercado financeiro assim como nos imóveis é possível fazer investimentos alavancado ou seja usando o dinheiro de outras pessoas e uma vez que tu faz isso o teu risco aumenta porque tu tá pegando dinheiro emprestado e se as previsões que tu tinha não acontecer tu pode perder o teu dinheiro e o dinheiro de outras pessoas então esse aqui é um é um é um investimento é um é um negócio que tem os seus riscos e Fernando vamos partir então agora pra nossa parte final da entrevista aonde eu vou te fazer algumas perguntas finais e depois a gente a gente pode dar um tchau aí pro pessoal e eu vou te fazer aí umas três ou quatro perguntas tá? Correto A primeira pergunta é a seguinte qual foi o maior conselho que você já recebeu dentro dessa área de investimentos? Olha o maior conselho que eu que eu que eu que eu aprendi é que pra mim é pra ter cautela, né? é você se aprofundar no que você quer, né? buscar conhecimento sobre o que você quer pra depois você fazer um um uma aplicação ou ou ir a fundo sobre determinado é objetivo que você busca na sua vida sem conhecimento sem um uma estratégia operacional né? que eu enfatizei bastante é digo de passagem que eu não estaria aqui né? Então a pessoa tem que tem que ter conhecimento e saber o que tá fazendo né? Tanto que eu tô já tá ajudando o pessoal do seu canal com 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 ebook aí né? à disposição né? Vamos então pra segunda pergunta que é a seguinte se você puder recomendar dois livros quais foram esses livros que mais te impactaram e por que? Então é eu considero um livro muito interessante que eu li foi do Roberto Kiyosaki né? Que ele fala muito de comportamento financeiro né? A parte de gestão né? Ele teve umas dificuldades financeiras também durante o transcorrer da vida mas ele foi me agregou bastante maturidade né? O livro dele e eu tanto é que eu recomendo né? E o outro é a parte mais da análise técnica né? Que foi o Marcio Noronha o Marcio Noronha tanto o PDF que está vinculado a ele né? Ele que nos envolveu ele foi o precursor da análise técnica aqui no Brasil quando a bolsa de valores era no Rio de Janeiro né? Passou por uma grande dificuldade operando opções e teve uma dificuldade muito grande chegou até a quebrar na época restabeleceu no mercado e ele ele fez um PDF um ebook um PDF muito útil muito útil e hoje eu agradeço o PDF dele vai ajudar o pessoal aí do grupo sim com certeza bacana eu cheguei a ler também o livro do Marcio Noronha a gente não está conseguindo lembrar agora que o o nome do livro mas se não me engano era introdução a análise técnica ou algo bem parecido eu vou tentar também trazer aqui no comentário desse vídeo algum link que possa levar para esse para esse livro ou para essa apostila que o Marcio Noronha desenvolveu e e essa apostila ela também ela aprofunda bem também algumas táticas de análise técnica vamos para a próxima pergunta Fernando que é a seguinte qual derrota ou aparente derrota levou você a um sucesso posterior então nessa nossa área aí de investimentos é bem provável que tu já tenha tido algum algum tipo de derrota nesse mercado conta para a gente uma derrota que aconteceu contigo e como é que isso te levou para um sucesso posteriormente é sim derrota eu eu sou eu sou uma pessoa muito cautelosa né quando começo com meus investimentos por incrível que pareça eu sou especulador né mas antes eu era muito assim muito regulamentado né com as minhas coisas né então eu ficava muito e eu procurava assim informar sobre isso né mas assim a grande derrota foi realmente quando eu comecei no mercado financeiro eu cheguei a colocar um pouco meu capital lá e e eu não comecei a obter sucesso né foi um capital um pouco assim mais para aprender mesmo aí eu verifiquei não o buraco é mais embaixo né a coisa realmente não é para amador eu tenho que realmente ter informação do que eu estou fazendo foi um baque realmente eu eu senti muito e porque não tem cor não tem classe não tem credo ali está está ali está todo mundo e todos né e está ali e os os que sabem realmente é o que que tem estratégia operacional que ganha no mercado mas realmente foi uma lição que eu tiro para a minha vida viu imagino imagino tu pode dividir com a gente quanto que tu chegou a perder nesse começo atuando nessa ah eu cheguei perder na época era um cinco mil reais mais ou menos sim em pouco tempo assim uma semana eu já tinha dissolvido cinco mil reais né especulando no mercado isso foi uma gota d'água eu parei tudo e fui estudar fui ler livros né né e aí realmente consegui eu sou digamos que eu sou até vitorioso porque eu tenho uma estratégia realmente que é a meu favor né saber que cinco por cento sobrevive né e eu tô aqui pra ajudar todos eu quero que todos meus amigos sejam vitoriosos isso que é meu meu objetivo e que é a consequência do seu trabalho né você tem que deixar algum legado né aqui na que você tá passando né com certeza com certeza então olha que interessante lá atrás talvez oito nove anos atrás o Fernando começou nesse mercado chegou a perder os primeiros cinco mil reais que ele tinha dentro desse mercado mas isso não fez com que ele desistisse de ser um investidor de continuar ganhando dinheiro com esse mercado ele só continuou indo e hoje em dia ele é um investidor que tá há nove anos aí fazendo investimentos financeiros agora também tá fazendo investimentos imobiliários e muito bacana muito bacana fala pra nós um pouquinho sobre esses gráficos aí que tu nos mostrou agora é esse aqui é o gráfico talvez a pessoa de princípio acha né uma dificuldade né vai achar dificuldade vai não vai entender mas é o é o gráfico do mercado de bolsa de valores né na verdade aqui tem o mini índice mini dólares das ações negociadas né do mercado financeiro né que é em forma de candles eu ensino em todo detalhe a maneira que eu opero no meu treinamento né mas é questão digamos assim que de prática né e a pessoa ter interesse se a pessoa tem interesse e força de vontade tem plena certeza que a pessoa vai conseguir aprender e ser vitorioso porque eu eu passei por isso eu tive interesse eu fui atrás e hoje eu tenho lucratividade a meu favor senão eu não estaria aqui posso te garantir isso com certeza com certeza esse esse gráfico que ele está nos mostrando é o gráfico de candle né candle é uma palavra em inglês que no português seria gráfico de velas de velas porque nesse gráfico ele mostra bom basicamente ele mostra quanto que abriu o mercado quanto que ele fechou e se ele foi um se ele foi um dia que o mercado subiu ou se foi um dia que o mercado desceu né quando a vela se não me engano quando a vela está cheia é porque o mercado subiu quando a vela está vazia é porque o mercado desceu é isso né isso mesmo as velas as velas preenchidas o mercado foi autista né e as velas vazadas né que essas vazias que você acabou de dizer o mercado foi baixista né aqui a gente está aqui especificamente aqui a gente está num gráfico de 15 minutos que são as operações que eu faço no intraday ou day trade né como você disse então a gente está nesse sistema operacional aqui está escrito 15 minutos é o gráfico de 15 minutos que a gente opera aqui por exemplo a JBS né de gloríficos aqui a fibra né celulose aqui o dólar sim né especificamente o dólar e o mini índice né bacana então tu está operando aí com gráficos de 15 minutos mas a gente pode abrir esse gráfico para 30 minutos para para 3 horas para 3 dias para 3 meses isso isso que é isso que é interessante a flexibilidade né porque a gente tem vários time frames tem de 1 hora de 15 minutos de 30 e o diário o diário normalmente é para o pessoal que vai fazer investimento para longo prazo você não cabe você nem é necessário você ficar aqui olhando o gráfico diário né porque você está com uma empresa usou os balanços da empresa faz 5 6 10 anos cabe você olhar uma vez por semana entendeu como está o desenvolvimento da empresa em si que você está em custódia na sua conta e você olhar agora para quem está especulando durante o dia realmente é fundamental estar aqui olhando né sim bacana bacana e quantas horas tu fica focado em acompanhar os gráficos só para o pessoal ter uma ideia assim de em relação a dedicação que eles precisariam ter caso eles vão atuar nesse formato então na verdade para quem está operando um gráfico de 15 minutos é legal ele estar monitorando o mercado durante o dia inteiro mas tem muita gente que devido a profissão disponibilidade de horário não é possível o interessante do meu setup é que ele se enquadra muito na parte da manhã os enquadramentos das minhas entradas é mais de 70% se enquadra na parte da manhã ah Fernando eu não tenho tempo de operar eu falo assim tenta conversar com o seu gerente ou alguém a parte responsável para trocar desse fluxo de horário mudar o horário e deixar mais a parte da manhã para você que é a maior parte das operações é 100% que é a parte da manhã não mas é mais tipo de 80% se concentra na parte da manhã entendi muitos muitos investidores que estão no meu grupo do whatsapp eu já passo essas informações tem esse tempo que tu jamais abre entende show de bola deixa eu te fazer só mais duas perguntas Fernando antes da gente acabar aqui a nossa entrevista e a primeira pergunta dessas duas últimas é imagina que algo terrível aconteceu e que tu perdeu todo o patrimônio que tu já gerou até agora o que que tu faria para poder reconstruir o teu patrimônio para te poder reerguer na tua vida olha boa pergunta que você está falando que você está me dizendo o que que eu fazeria né eu voltava começava do zero de novo né começava capitalizando um dinheiro né capitalizando dinheiro seja 5 10 mil reais e de forma sem sombra de dúvida se percorou o mercado financeiro porque é a única coisa que dá uma rentabilidade maior né porque se eu quebrei eu tenho uns 5 6 mil reais eu já consigo operar no mercado tanto do dólar quanto do mini índice que aqui está especificando no gráfico né mas eu poderia mesmo especular terreno né se tiver um dinheiro maior uns 25 30 mil é lógico que vai demorar um tempo começar a especular também terreno vender né capitalizar vender mais caro né mas de imediato sem sombra de dúvida é a bolsa vai fazer eu levantar até porque eu acabei de falar para você né mais cedo que eu tenho um setup que me dá lucratividade e eu tenho confiança nele né tanto é que eu opero todo dia por ele ele me dá uma lucratividade muito boa né todo mês eu fecho positivo né já há anos então porque poupança esquece esquece pessoal poupança esquece a rentabilidade não paga a inflação né você está perdendo poder de compra reduzido aí e só vai arruinar o seu dinheiro né não tem outra alternativa entendi show de bola vamos para a nossa última pergunta então Fernando que é a seguinte imagina que eu te dou um telefone agora e nesse telefone tu consegue conversar com o Fernando da época que ele tinha 19 anos de idade que conselho o Fernando de hoje daria para o Fernando dos seus 19 anos e por que que tu daria esse conselho nossa 19 anos de idade boa pergunta também nossa a gente nessa idade a gente está com formação na cabeça ainda né não sabe nem o que você vai fazer na faculdade ainda qual que é o plano né que você vai que curso você vai seguir mas eu sempre fui centrado né em tudo que eu que eu obtive na minha vida né eu como eu te falei eu entrei na faculdade de farmácia bioquímica né fazer bioquímica eu te falei para biologia e química mas o ensinamento que eu dou aí para as pessoas que estão começando é que as pessoas começam a se se interessar por determinado assunto específico ela tem facilidade né se aperfeiçoar se evoluir né buscar informações no que você gosta que você realmente quer né seja novo com 18, 19 anos que está começando a vida né e nunca desistir é realmente aperfeiçoar que você vai gerar confiança você vai ter sucesso o mundo tem muitos percalços vai ter gente questionando só que você tem que ter foco se você tem foco o que você quer se aperfeiçoa e vai ter um monte de gente atrás de você a seu favor e contra mas se você tem aquele plano estratégico foco você vai ter sucesso na sua vida depende de você entendeu né até porque meus pais não tinham tantas informações assim por exemplo principalmente no mercado de bolsa eu que fui buscar atrás né então eu tive interesse né e e queria e queria e eu via que eu tinha eu não sabia se eu ia conseguir mas eu tinha visão de alguma coisa eu poderia desenvolver lá na frente né sim e é isso que as pessoas que eu sugiro para as pessoas bacana bacana Fernando foi muito bom essa entrevista contigo muito bacana mesmo pessoal quem tiver interesse nessa área financeira de fazer investimentos de trade através da análise gráfica procura o Fernando manda um e-mail para ele manda um láx para ele ele vai disponibilizar aqueles e-books gratuitos que ele comentou aqui com a gente quem tiver interesse em se aprofundar mesmo nesse mercado pode fazer o treinamento do Fernando também e Fernando obrigado por dividir todas essas informações aqui com a gente nessa entrevista se quiser deixar um último recado antes da gente se despedir fica aí contigo eu te agradeço Rafael foi um prazer estar falando com você desculpa estar te incomodado um tempo dos planos talvez alguma ocupação mas o teu canal é sensacional é um dos mais importantes que eu já vi na parte de investimento imobiliário faz muito tempo que eu estou no teu canal que eu se inscrevi eu compartilho com as pessoas que está começando também e a informação que eu dou aí para as pessoas afinal aí é que eu falo que o risco da pessoa vem de não saber o que está fazendo essa que é uma frase importantíssima a pessoa não saber o que está fazendo vai levar ao caos então você tem que estar sabendo o que você está fazendo a gente conversou aqui muito em investimento em investimento imobiliário investimento financeiro eu procurei estudar se entender por isso e hoje eu tenho uma confiança não é 100% mas eu tenho uma confiança sobre mim sobre o que eu estou fazendo então quer dizer eu sei o que eu estou fazendo eu não tenho 100% de certeza mas eu sei então você está investindo numa coisa que você tem uma possibilidade maior de ter sucesso sem sombra de dúvida mais de 50% então o risco de você não saber o que está fazendo é importantíssimo com certeza com certeza é muito importante mesmo mas é isso então Fernando valeu aí pela entrevista valeu pessoal por ter assistido até agora quem assistiu até agora deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo o que você achou dessa entrevista se quiser se aprofundar entre em contato com o Fernando e é isso então a gente se vê de novo na próxima entrevista até mais Fernando até mais brigadão boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite